Música Eu vou tocar na salsinha Tem que ficar muito errado esse vídeo Mas eu vou tocar pra ver Olha Ela é bem durinha Oi família, maravilhosa na minha internet Eu sou a Mandy E hoje é sábado, sábado aqui no canal É o dia de comilança É o dia que a gente vai comer, que a gente vai cozinhar Que a gente vai provar coisas novas E coisas vegetarianas, coisas veganas Porque faz quase um ano que eu não como carne já E meu namorado ele ainda é carníparo E eu quero transformar ele em uma pessoa que não come carne Isso aqui do meu lado Então isso é uma indireta pra você, Marcelo Você tá ouvindo? Sim! E não sei se você percebeu, mas tá tendo vídeo todos os dias Aqui no canal nesse mês de julho Então vai conferir Acho que você já viu, né? A tabela de vídeos que tá nessa entrada maravilhosa Que foi um uai que fiz Então galera, todo sábado tem vídeo de cozinha Se você gosta de cozinha, vem aqui no canal sábado Que você vai encontrar E hoje é um vídeo que vamos provar Uma salsicha Pois é, mas é uma salsicha diferente Uma salsicha feita de vegetais Eu amava comer salsicha Cara, foi uma das coisas que eu mais senti falta Nessa minha transição alimentícia Alimentícia Alimentar É sincera A transição alimentar Era salsicha porque eu amava cachorro quente Eu amava a massa com salsicha Eu amava aquela salsicha enlatada Que a gente tirava e comia assim na hora Porque era bem salgadinha E eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa salsicha vegetal Porque se eu gostar do sabor Eu vou começar a introduzir essa salsicha Na minha... Nossa, falei muita salsicha Introduzir essa salsicha Gente, agora Que caiu a picha Gente, muito errado Minha alimentação Para de falar salsicha E introduzir na mesma sentença Ficou muito tenso isso Então se você ainda não é inscrito Ou inscrito nesse canal Clique no botão inscreva-se Faça parte da nossa família Vamos ajudar essa louca Que ia chegar aos 2 milhões de inscritos Já deixa o like Já comenta Interage bastante E me diz se você gosta desse tipo de vídeo Aqui no canal Pra gente estar trazendo sempre Então vamos começar Mostrando o produto de hoje Que já tava aqui, ó Dando a carinha No vídeo Sapeta Como se eu for para... Ai, meu Deus Salsicha vegetal defumada Olha que delícia Esse cachorro quente Vamos fazer receita com essa salsicha Se ela for boa Ela já vem bem lacradinha Só puxar e abrir Não sei se focou, gente Porque essa câmera hoje Ela tá meio rebelde Parece eu Essa salsicha A gente comprou numa lojinha Que tem de produtos naturais Aqui do lado do nosso apartamento Até quando precisa comprar Alguma coisa urgente Porque estamos na quarentena, né? A gente vai nessa lojinha Só tem produto vegetariano Vegano e coisas naturais Pagamos entre... Isso foi 21 ou 22 reais Não sei quantas salsichas Vem aqui dentro Acho que não fala na embalagem Espero que venha bastante Porque o preço não é assim Tão barato E espero que eu goste do sabor também Porque eu vou ficar muito pé da vida Se eu não gostar Eu também Aqui na lata já diz Algumas dicas de consumo Ó, fica top Picada na feijoada Vegetariana, vegana, né? Saborosíssima no hot dog Gourmet Esse daqui eu quero fazer muito E vai muito bem Picadinha em quichês Fala quichês? Quiche O que é quiche? O que é quiche? Mas hoje a gente vai provar Somente a salsicha A gente vai ver ela Assim, ao natural Abrir a lata Comer ela E eu vou tentar também Fazer ela meio que Douradinha Numa frigideira Meio que lembrar Quando a gente vai no churrasco Sabe? Que tem aquele salsichão Porque a minha família adora Fazer churrasco Vou levar minha latinha de salsicha Pra comer junto lá Ela vai ter que me ajudar aqui Porque eu não tenho unha Porque eu tava muito nervosa E não botei as minhas Então vamos lá, Marcelo Ai, que fácil Vou mostrar pra câmera Cuidado! Ai, agora Olha, eu queria mostrar Gente, como é que eu vou mostrar? Ai, sujei toda a mesa Que pina, né? Mas parece realmente a salsicha Normalzinha que a gente compra Vamos tirar uma da salsicha E ver como é que ela é Ai No momento que eu finquei o garfo na salsicha Eu já vi que ela é mais dura Que uma salsicha normal A cor dela é diferente também, né? Olhando assim parece um dedão Dá pra usar em filme de terror isso aí Dá pra usar, hein? Olha isso, cara Cheira, Marcelo Deixa eu ver Hum, cheirinho defumado mesmo Tem cheirinho de defumado? Eu vou tocar na salsicha Não sei se ele tá muito errado esse vídeo Mas eu vou tocar pra ver Olha Ela é bem durinha Ela é bem durinha Eu vou quebrar essa salsicha Pra gente ver a consistência Porque normalmente Essa salsicha que a gente pega Em conserva Ela é bem molinha mesmo E às vezes ela até se quebra Quando a gente vai pegar, ó Olha como é por dentro Eu já quero provar Vimos que o aspecto não é muito bonito Mas é um aspecto de uma salsicha Não é verdade? Eu vou tentar dar uma amassada nessa salsicha Olha só como é que é Ó Ela é bem mais dura Que uma salsicha normal Tá vendo? Que eu tô tentando amassar, Marcelo? E eu tô apertando Parece uma borrachinha Que consistência é essa? Ah Olha Parece mesmo vegetal, né? É, vegetal, né? A gente não tá aqui esperando Que seja um gosto E que seja a carne A gente não é Não é esse o propósito No garfo Nossa Grudou mesmo Tá vendo? Ela não se desmancha Que nem as outras Tá vendo que eu tô Eu tô botando força Pra amassar a salsicha Mas beleza O importante é o sabor Vamos ver se ela é salgadinha Ou não Agora chegou o momento Mais importante desse vídeo A degustação Da nossa salsicha Vegetal Defumada Vamos ver como é que é o sabor dela E o Marcelo vai provar junto comigo Que a gente vai ter dois pontos de vista De uma pessoa que não come carne Que sou eu E de uma pessoa carnívora Que é o Marcelo Bora lá Mas antes eu vou preparar Uma salsicha Que tinha também Cheirinho dessa salsicha Com azeite de oliva Meu Deus do céu Tá muito bom Agora sim não tá tão feio Que nem tava antes Marcelo Pega uma cadeira Abaixo aqui do meu lado Isso Chegou o momento Chegou o momento da verdade Ele achou que ia se safar dessa Se safar Ou não Outro negócio Pega o garfinho aí Que agora é a hora Fica aí Esse prato Tô gravando aqui Ela tem uma cor Ela tem uma corzinha Meio de morte Parece Cheira gente Olha que cheiro Gostoso Ai meu Deus Um, dois, três e Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Mas eu não gostei mesmo Quer cuspir amor? Eu quero Incapaz Pera É que eu não gosto muito de coisa defumada Nossa amor Eu não gostei Aí que tá Eu adoro coisa defumada Eu Pera aí Tá Não Eu vou ter que tirar Eu vou ter que tirar Eu não gostei Quase ficar no banheiro ali Quase Tô muito decepcionada Olha, mas é o estado em Natural ali Essa Olha Eu já comi muito hambúrguer vegetal Hambúrguer de lentilha De ervilha De um monte de coisa Mas essa salsicha A gente nem viu os ingredientes Mas ficou bom O defumado Tu gostou? Eu adorei Então vamos provar essa outra Mas eu acho realmente que talvez Ela é preparadinha ali Ah, eu não sei Algumas coisas Acho que é pro meu paladar Eu não gosto de coisa Eu não gosto muito de coisa defumada Mas eu gostava de salsicha defumada Mas essa salsicha Vegetal Não deu pra mim E olha que loucura A pessoa que come carne gostou A pessoa que não come carne não gostou Não tem gosto É, é que assim Não é maravilhoso E não lembra carne Mas eu acho que tipo Se botar uma frigideira ali Com azeitinho de oliva E botar mais uns Tempeiros Um sal Mas não tem gosto Não lembra nada Lembra zero carne Bora Um, dois, três e... Nossa Não é muito bom, gente Tá muito melhor Ai, não Eu tô chorando, gente Não deu Como é que pode? Eu não sei explicar Pra mim Eu achei o nosso Muito ruim Muito melhor Muito melhor, Quintinho Ai, gente Gente, como assim? Calma, vamos tentar melhorar isso aí Tu vai tentar melhorar isso aí Porque eu não vou comer Ai, Marcelo Eu não vou conseguir comer Eu tô falando sério Eu não vou... Calma Eu não vou... Tu vai comer Eu não vou comer isso aí Eu vou experimentar, ó, gente Dá pra ver? Um patêzinho De... Entendi mais Vamos ver O patê é bom? Meu Deus Ficou muito melhor Deixa eu provar o patê Vou provar o patêzinho De azeitona Tá bom? Amei Então que bom Você tem uma lata inteira De salsicha vegetal Pra você comer Prova, prova com patê Não vou provar, Marcelo Para, não quero Eu não vou provar mais isso Pra mim já deu Já deu o que tinha que dar Isso foi muito um plot twist Tipo, na verdade A pessoa que com a carne Que não ia gostar dessa salsicha, né? Caraca, maravilhoso E foi a pessoa que gosta de carne Que gostou da salsicha E eu que não gosto Vou comer tudo Muito bom Não tô conseguindo? Meu Deus Muito bom Então, ó Pra vocês verem Você que gosta de carne Pode aproveitar Comprar essa salsicha vegetal Porque talvez você goste Até aqui, assim Sabe quanto ainda Como é que pode? É muito bom, gente Eu não sei É que eu não sou Como eu falei Não sou fã de coisa Defumada Só que eu comia Salsicha defumada Eu comia coisinha assim Será que não te lembro? Porque te remete ao gosto De carne De salsicha Não Não, eu achei que tem um gosto muito ruim Não lembra gosto de carne E não lembra as outras coisas de vegetal que eu comi Assim, tipo E não é porque a mente já gostou que você não vai gostar, tá? Cada pessoa tem o seu paladar, não é verdade? Tem o seu gosto de comida Que foi o plot twist aqui, né? Que foi o plot twist Ele gostou Eu tô chocada até agora É isso o vídeo, família Espero que vocês tenham gostado Segue nas redes sociais Se inscreve e comenta Se você quer mais vídeos assim Aqui no canal Pra gente trazer Continuar trazendo o ano inteiro pra vocês Tá? Agora deixa eu escovar meus ex Brincadeira Não é tão ruim esse, tá? Gente, pra me pôr Ah, é que eu não quero falar mal da marca Vai que tem gente que gosta, né? Eu adorei Então tá Eu recomendo, gente Um beijo Tchau Boa pétit